Como está, plicômanal, vale a pena retirar por estética ou porque está com alguma dificuldade na hora da edificação? Essa é uma pergunta que me fazem todos os dias e é o que eu vou falar neste interessante vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Nós estamos aqui acabando já o oitavo procedimento do bloco cirúrgico aqui na minha cidade onde eu trabalho, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. E antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer o primeiro pedido para não esquecer. Se puder, dá um like agora, curtir. Faça agora. Para o que está fazendo para não esquecer. Isso é extremamente importante para o nosso canal, para o intestino. Eu digo nosso porque o meu é seu. As informações que estão aqui é para você poder desfrutar da sua saúde, passar por familiares, para amigos sobre assuntos bem áridos, íntimos, que poucos médicos falam. E a outra coisa é se você não faz parte ainda do nosso time, do nosso planeta intestino, é gratuito. Tem pessoas que ficam assistindo os vídeos, dizem que gostam, mas não são inscritos. Clicam de desinscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar ali, você vai ser avisado que nós estamos publicando artigos e vídeos em primeira mão. Ah, então é interessante você fazer parte da nossa comunidade. Mais uma vez eu digo que é gratuito. E no Instagram, se vocês não nos seguem ainda, é dr.fernandolenos. dr.fernandolenos. Lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Te espero também lá. Pessoal, vamos lá. O que é plicoma não? Eu vou usar o termo bem no português, fácil de você entender, porque nosso objetivo aqui é falar para leigos. mesmo nós tendo milhares de médicos que são nossos seguidores, é um prazer tê-los conosco, mas o meu objetivo é falar para pessoas que não são leigas. O que é plicoma não? Plicoma não é uma pelezinha, uma tetinha, como os pacientes dizem, uma dobrinha de pele. Alguns de doutor parecem uma pelezinha morta, que tem na região anal. É muito comum, tanto em homens como em mulheres. Eu digo para vocês que mais tem plicoma não em mulher do que em homens, mas também é muito comum o plicoma não em mulheres. Primeira coisa que eu digo para algumas mulheres quando chegam lá no meu consultório, eu falo uma coisa que às vezes elas acham que eu estou falando em tom de brincadeira, mas eu falo verdade. Elas chegam muito a sofrer, doutor, eu tenho uma pelezinha solta no ânus, eu tenho uma tetinha solta no ânus. E eu olho e digo bem sinceramente, quantos anos de mulheres você já viu? E a pessoa fala, ai doutor, eu não vi ninguém, só no meu que eu toco. Eu digo, pois é, se você visse, como eu vejo, como eu examino o ânus, você ia ver que raíssimas mulheres têm o ânus bem lisinho, sem nenhuma dobrinha, sem nenhuma tetinha de pele. Esses plicomas, pessoal, eles têm uma série de causas. Ah doutor, da onde que vem o plicoma anal? Alguns fazem a questão de dizer, doutor, eu nunca fiz sexo anal. Não tem nada a ver com isso, pessoal. O plicoma anal tem crianças que nascem com essas dobrinhas de pele. Hoje mesmo eu atendi uma criança de um ano e quatro meses, que os pais me trouxeram, um menino, apavorado, e a criança nasceu com um plicoma, com uma dobrinha de pele. Outros casos podem ser de algum processo inflamatório que teve no ânus, que o ânus inchou e depois que desinchou, ficou aquela tetinha lá. Eu gosto muito de citar que nem a pessoa gordinha, que quando emagrece, fica uma pelanquinha solta na barriga. Dando um exemplo, o plicoma é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa passou por uma gestação e aumentou muito de peso e o ânus inchou, teve uma trombosezinha hemorroidária, teve um hematoma anal, forçou para fazer cocô e inchou o ânus. Depois que desinchou, ficou essa tetinha. Muitas mulheres me dizem, doutor, essa pelezinha, essa tetinha, esse aumento, esse volume anal ali que eu tenho, um, dois, três ou vários anos ali. Depois que eu ganhei meu nenê, já estou com 50 anos, estive com 25 anos e está lá. Muitas vezes é por causa disso. Outras pessoas que têm dificuldade para defecar, cocô muito duro, passa, machuca, incha, depois fica o plicoma. Outras, pessoas que trabalham muito tempo sentado, caminhoneiros, motoristas de ônibus, secretárias, bancários, muitas vezes dá um edema de tanto tempo para ficar sentado e depois às vezes fica uma pelezinha. Ou muitas vezes após cirurgia. Às vezes você faz uma cirurgia da região do recto do ânus, mexe na parte ali e a cicatriz fica, são plicomas, nós chamamos de plicomas residuais. Então, primeira coisa, plicoma anal é comum, plicoma anal não vira câncer, plicoma anal não tem preocupação. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que não tem um dia, um dia na semana, que no mínimo cinco pessoas, essa estatística já fazem mais ou menos uns 15 a 20 anos que eu faço estatística de tudo que é o meu trabalho, eu anoto tudo. Que pessoas me vêm em consultório dizer, doutor, eu quero tirar essa pelezinha no ânus. E 90% são mulheres. Eu quero tirar por, eu digo assim, por qual motivo? Os principais motivos. Primeiro, doutor, por estética. Antes que você diga, ah, mas o ânus não é escondido, nós não temos que ter preconceito ou julgar o que cada pessoa faz ou deixa de fazer. Que nem eu digo para os pacientes, eu estou ali para te ajudar, para resolver o teu problema e para te conciliar se vale a pena ou não vale a pena você fazer o que você quer. Mas muitas mulheres doutor, eu acho muito feio. Eu acho que eu vou totalmente com uma estética péssima na região anal ali e eu quero retirar o meu tupão. Esse é um dos motivos. Segundo motivo que é muito frequente, as pessoas dizem, eu defeto e como eu tenho esse excesso de pé e de dobrinhas ali, fica muito difícil de eu fazer a higiene anal. E o terceiro motivo, doutor, essa pelezinha incha seguidamente, fica dura, tensa, daqui a pouco ela desincha. E isso aí também me incomoda. Primeiro de tudo que eu digo, é obrigado tirar o plicoma anal? A resposta é não. Eu tiro o plicoma anal apenas em alguns poucos casos. Primeira coisa que eu digo para todas as pessoas, primeira coisa, sempre que a gente mexe no ânus, fica alguma cicatriz. E essa cicatriz muitas vezes se manifesta, sabe o quê? Como um plicoma. Então, às vezes, você vai retirar um plicoma a pedido de um paciente e a cicatriz fica mais feia do que realmente é. Eu tenho uma história que eu já até contei, talvez em algum vídeo já, uma história que aconteceu com um chefe meu quando eu estava começando a proctologia há muitos anos atrás, lá no hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre. Vou citá-lo. Doutor Érico Filman, doutor Lúcio Filman e doutor Henrique Filman. Eu nunca vou me esquecer. Chegou uma paciente que estava, entre aspas, me incomodando muito para tirar um plicoma. E eu fui discutir com os meus chefes na época e eles me disseram para mim assim, Lemos, que é como eles me chamavam pelo sobrenome. Tu quer retirar? Retira. Mas tu te prepara para te incomodar depois. E eu, naquela ânsia que estava começando a residência da coloproctologia, fui e retirei. Bem bonitinho, retirei. Ficou o aspecto muito bonitinho. No pós-operatório, para minha surpresa, o que foi? A cicatriz ficou mais feia do que é. E eu cheguei e falei para eles, olha, vocês tinham total razão. E eu quis fazer o contrário para poder fazer o que a paciente estava me pedindo e ela estava exigindo muito. E tive que acabar mexendo novamente, mexendo novamente, até que ficou mais ou menos plausível e aceitável isso aí. De lá para cá, hoje em dia eu que ensino e para todas as pessoas que eu posso dar aula, ensinar e palestrar, eu digo, cuidado para retirar picoma. Pricoma não, pessoal, eu retiro em três situações. Bem claro. Primeiro, se o picoma é muito grande. Eu tenho homens e mulheres que têm os picoma, que eu digo que parecem uma tromba de elefante, que tem cinco, seis, sete, oito, dez centímetros. Eu tenho algumas mulheres que têm picomas mais tão grandes, anteriores, que vão em direção à vagina. E por causa da proximidade da vagina e do ânus na mulher, da infecção de repetição urinária, por causa da presença do picoma que carrega fezes e bactérias em direção àquela parte dele. Tem isso aí. Então, quando o picoma é muito grande, muito exuberante, vale a pena retirar, porque com certeza a cicatriz que vai ficar não vai ser tão grande quanto este picoma. Segundo motivo, quando está com muita dificuldade de fazer higiene anal. E isso acontece com toda pessoa. tem vários picomas. Não é só um, dois, tem vários picominhas, ficam cheios de dobrinhas, de pelezinhas ali. Aí vale a pena fazer a retirada. E o terceiro motivo, pessoas que têm processos inflamatórios recorrentes nesses picomas, que incham muito seguido. Aí está sempre inchado. Às vezes fica junto com o picoma um hematoma anal, um matombozezinho no local. Ah, três, quatro vezes, a cada seis meses acontece isso. Eu não aguento mais. Aí nós fazemos o procedimento e eu também explico que pode ficar cicatriz. Mas eu posso fazer uma estatística para vocês. De cada dez pessoas que me procuram para retirar picoma, nove eu não retiro, porque não tem indicação. Umas ou um, alguns homens ou mulheres saem até, talvez, bravos ou chateados do meu consultório, da minha clínica. Mas eu digo, tu vai te arrepender. Não faz isso. Muitas vezes acabo fazendo com outro colega que aceita fazer e muitas e muitas vezes vão estar, ah, doutor, por que eu não lhe ouvi? Pois é. Pessoal, compartilha esse vídeo. Tem mais umas dicasinhas que eu vou dar ainda. Não desliga o vídeo ainda. Compartilha esse vídeo. Compartilhar. Compartilha. E outra coisa que eu esqueci de dizer, na descrição do vídeo, a descrição, que muitos não sabem onde é que é, é embaixo do título. Ali tem um link, você clica, que é o Telegram que nós temos, o Telegram exclusivo. Se você quiser fazer a parte, é gratuito. Chama-se Dr. Fernando Lemos, tem um link, clica ali e faça parte do nosso Telegram. É bem legal, também tem informações bem exclusivas que eu levo ali para o Telegram. Outra coisinha, algumas outras coisas que faz o plicoma aumentar. Às vezes o paciente chega comigo e diz assim, doutor, eu estou com esse plicoma, tudo bem, o senhor não quer retirar, mas eu posso fazer alguma coisa para não crescer o plicoma? Eu digo, pode. Um, evite esfregar o ânus com papel higiênico depois que você defeca. Sempre lava. Eu tenho vários vídeos que falam sobre higiene anal, sempre lava e depois seca, batendo. Quando for sair do teu banho, for secar o ânus, tem que secar o ânus, não deixa molhado que dá micose, dá fungo, dá dermatite, dá eczema, seca com a toalha assim. Ânus não se seca nunca assim. Ok? Isso aí é algo que vem errado geracional. Geração e geração vem ensinando errado em relação à higiene anal. Então, um, não esfregar o ânus nunca. Manter fezes macias. Você que tem intestino preso, constipação intestinal, procure um coloprotologista para organizar um movimento porque fezes muito duras pode acabar fazendo com que o picoma aumente ou fique com o processo inflamatório de forma mais seguida e recorrente. E terceira dica, pessoas que andam de moto, bicicleta, cavalo ou trabalham muito tempo sentado, a cada uma hora ou uma hora e meia tem que parar e mudar de posição. Isso aí é uma dica para a gente ficar uns 5 a 10 minutinhos de pé e depois volta para o seu trabalho. Essas dicas são importantíssimas. O que fazer se o picoma enchar? Enchou? Está doído? Primeiro dica, banho de assento. Clica aqui no YouTube e diga assim, banho de assento doutor Fernando Lemos. Bem assim, você vai ver o meu vídeo que eu explico claramente como é que é banho de assento porque muitas pessoas fazem banho de assento errado, acham que é com vapor, acham que é com água fria, acham que é com água morna. Digita, banho de assento doutor Fernando Lemos. importantíssimo esse vídeo aí. Então, três vezes ao dia banho de assento, depois seca com uma toalhinha ou até com um secador de cabelo e depois pega alguma pomadinha. Tem várias, eu vou citar algumas aqui, não tenho vínculo com laboratório nenhum. Proctilpomada, Hemofis, Hemocorte, Ultraproct, Proctifis, Proctan, Proctazan, uma série de pomadinhas eu gosto muito do Proctilpomada e da Ultraproct e da Xiloproct, estou citando apenas algumas e depois que você fizer o banho de seca, pega a pomadinha com o dedo, o aplicador joga fora e não adianta só colocar no ânus, você tem que massagear por mais ou menos uns 30 segundos com uma fricção mais ou menos forte. Eu só dou anti-inflamatório para tomar se a pessoa está com muita dor, aí é só se for banho de assento, a pomadinha e mais um anti-inflamatório para um tiro curto de 5 a 7 dias. Pessoal, não esqueça, quem gostou do vídeo, ficou grato pela informação, clica onde descurtiu. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo, eu sempre gosto de dizer isso porque nós temos que crescer a nossa meta. Quanto mais like, mais forte o nosso canal. Ok? Quem não é inscrito, se inscreva, eu quero ter você aqui conosco. Eu desejo um ótimo dia e até um próximo vídeo. Tchau.